Olá pessoal, estamos aqui em São João, né? Vamos sendo uma grande figura, um cara espetacular, produtor musical, Vinícius Nalon, são joanense, visitando aqui a nossa cidade, mora em São Paulo já há 14 anos, né? Grande cidade de São Paulo e fazendo um trabalho aí, belíssimo aí, e todo mundo tem acompanhado muito, inclusive participando em vários programas, né? Vinícius, fala pra gente um pouquinho, eu estava conversando com a sua mãe ali, ela estava contando um pouco da trajetória, né? Acho que é importante registrar um pouquinho desse início aí, né? Junto à música. Claro, bom, primeiramente agradecer a sua presença, o convite da entrevista, seja bem-vinda à nossa casa, muito obrigado, e sem dúvida. Bom, como todo começo na vida é algo delicado, é uma experiência, na época, por ser muito jovem, assim, muito novo, né? E ainda não conhecia muita coisa da vida, só imaginava, né? A experiência de ter ido pra São Paulo foi... Na verdade, assim, todo mundo pergunta, você se assustou e tal? Na verdade, não sei, eu fiquei feliz demais, assim, na verdade, quando eu já pisei lá, eu já... Falei, mano, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Eu senti que, tipo, é aqui, aqui é o lugar. É claro, sempre aprendendo, sempre evoluindo, né? Sempre tentando se adaptar, por mais que você queira, você tem que viver esse processo e tentar se moldar nele, né? Porque é um outro fluxo. Velocidade das coisas mesmo, tudo muito rápido, pressão do dia a dia, você convive com diversas pessoas, diversas etnias, assim, tudo, tudo, tudo muito rápido, tudo, e, assim, é pra agora. Pra agora, não, pra ontem, né? Então, e isso nos faz evoluir, não é que evoluir, mas, tipo, a gente tem que ter a cabeça no lugar e saber que temos que, se a gente quiser, tá no game, tá no jogo, tem que persistir e entender como funciona e correr atrás disso e se adaptar, se adequar a esse sistema, que é bem, é muito diferente. Vinícius, paciência é um negócio também importante, porque todo mundo vê o sucesso de todo mundo assim, mas isso não é do dia pra noite, né? Não, e nunca foi, nunca vai ser. A gente tem uma imagem do universo, vamos falar do meu universo, que é o artístico, mas isso serve pra tudo na vida. A gente olha pra vida de alguém, e, às vezes, pô, o cara tá bem, não sei o quê. Não, aquilo ali é só o resultado final do próprio, né? O que você tá vendo é o resultado final. Mas o dia a dia, pra chegar naquilo, é algo, assim, é difícil até de explicar, porque, assim, é muito, muito, muito trabalho. A paciência é importante, porque você tem que ter sabedoria pra lidar com os nãos que você vai ter, com as adversidades, né? Porque, ainda mais a gente, no meio do universo artístico, a gente é muito sentimental, a gente se envolve muito com as coisas, tem muito romantismo com as coisas. E o mundo, às vezes, não é dessa forma, né? Olho por olho, dente por dente. E se você não tiver essa sabedoria pra lidar com essas adversidades, a gente acaba frustrando, né? E isso acaba, consequentemente, atrapalhando o seu processo evolutivo da área que... Na sua vida, na verdade, da vida como um todo, né? E, então, assim, sem soma de dúvida, paciência, sabedoria e muito trabalho pra poder suar mesmo. Porque é isso que faz a diferença. Lá na frente, as pessoas vão reconhecer, o universo vai reconhecer, as pessoas vão reconhecer que, tipo, existe o merecimento, que existe... Isso é muito importante. Isso é muito importante. Talvez muitas pessoas nem dêem valor pra isso e nem saibam disso. Mas esse é um processo... Ele é muito maior do que o próprio talento ou a própria facilidade e oportunidade de se fazer ou ter algo. O processo construtivo, ele é o que tem mais valor em qualquer área da vida. Isso aí é uma dica... É um processo de construir. De construir. Porque é o dia a dia e aquilo sendo real, é muito difícil alguém vir depois e tentar derrubar. Porque é solidificado, é real, foi construído com alicerce, com conceito, com amor e é isso. E muito trabalho. E muito trabalho. Qual é a referência que você carrega com você dentro da música? Ah, são infinitas, né? Nossa, são muitas, assim. Porque em cada etapa da vida a gente teve pessoas importantes e representativas em cada etapa, em cada momento. E daqui da nossa cidade, São João e região, não tem como não citar Ricardo Itaboraí, Aldo Torres, o Kiko Furtado, o Emerson Nogueira, Dudu Lima, todos esses que foram amigos e parceiros, mentores, professores, ídolos que fizeram e fazem parte desse processo. E são muito, muito, muito importantes para mim. Com o Projota e com o Di, foram coisas, foram trabalhos, foram canções que conseguimos chegar com expressão nacional. Até muito pelo lance de eu ser um produtor musical e trabalhar com eles, não só tocando como músico nos shows, mas sim em estúdio, participando dos arranjos, participando do processo de produção das músicas, junto com outros produtores, inclusive. Então, assim, através dessas oportunidades de como músico e presente há um tempo no trabalho desses artistas, a gente adquire uma afinidade musical, uma confiança e que, às vezes, em uma viagem, trocando uma ideia num café, num tempo livre, nasce uma ideia, nasce uma música e aquilo acaba virando uma canção e que ótimo, graças a Deus, que bom. E assim é o processo construtivo com esses artistas, até porque eles são compositores, porque existem artistas que só interpretam as obras, que precisam de vir canções prontas e eles interpretarem. E, no caso deles, não, eles são autores da própria obra. Porém, tem parcerias quando eles convidam e se sentem, pô, isso aqui é legal para o meu trabalho, vamos fazer junto. Pô, que massa! Então, o que é muito gratificante para a gente. A valorização, não é? Total, total, com certeza. Você já esteve no palco com grandes celebridades aí da música nacional, não é? Você pode citar alguns desses nomes aí? Eu sei que são vários, não é? Há uns cinco anos e pouco já estou com o Projota, quase dois já estou com o Di Ferreiro, que são, atualmente, os dois artistas que eu trabalho tocando e não só no processo de produção e arranjo e composição, como eu acabei de citar, mas são artistas que, atualmente, eu toco frequentemente. são esses dois artistas. Quase que exclusivo. É, e graças a Deus não chocou nunca uma agenda dos dois nos últimos quase dois anos, então foi... Está sendo ainda... Ainda está dando para levar. Mas eu já gravei com muita gente, Paulo Fernandes, Edson Hudson, Anitta, Lulu Santos, Milton Nascimento também a gente já gravou, Vitão, Jão, que são a galera que está nova vindo aí, Lucas Carlos, no DVD do Edson Hudson, Jorge Matheus, Luan Santana, que faz parte, Marcelo D2 já gravei com o Projota também, muita gente, se parar para pensar... Muita gente boa. Muita gente boa. E o legal, já gravei até funk, MC Gui, MC Guimê, Lecha, então já trabalhei com... Eu trabalho em diversos cenários, o que isso também nos permite estar bastante nativa pelo ecletismo da coisa, não ter nenhum preconceito e saber se adequar para cada nicho, para cada produto, para cada estilo, que é muito importante. você vira uma chavinha, mas eu estar na atividade nos permite também conhecer um pouco desses outros universos musicais, esses outros estilos e correr atrás também para ser representativo neles, para conversar, para tocar a linguagem que o estilo precisa e, no meio desse processo, colocar a minha cara e se tornar uma nova tendência e, assim, tentar cada vez mais ir evoluindo o processo de cada som, de cada estilo. voltar a São João é sempre uma alegria, não é? Ah, não tenho dúvida, não é? Porque é o meu berço musical, de amizade, familiar. Minha família está aqui, meus pais, meus amigos, meus mentores, meus ídolos, quando comecei. Então, assim, é sempre um grande prazer. É tudo muito rápido, não é? É rapidíssimo mesmo. É uma vez por ano que eu venho, porque não dá para vir e o máximo que eu fico é uma semana, assim, não consigo ficar muito mais. Já volto agora final de semana para São Paulo e, antes do final da virada do ano, trabalho no estúdio e toco no Réveillon, na virada. Então, vou tocar com o Di Ferreira, inclusive. Mas, assim, é sempre um prazer. Sempre vai ser um prazer, né? Sempre. Não tem como, não. Lembrando que Vinícius Nalon também esteve junto com uma grande turma aqui gravando o hino de São João, na Bormuceno. Foi uma experiência boa? Na verdade, era um sonho, né? Eu sempre achei o hino incrível da cidade. Acho que ele representa muito o que é realmente São João. Ele tem uma veia muito mineirística, assim. Eu sempre identifiquei muito musicalmente falando, harmonicamente falando, melodicamente falando o hino. Ele tem essa veia que me toca muito, assim. E eu lembro que há muito tempo eu falei com o Caquinho que eu tinha vontade de perpetuar esse hino. Gravar, porque nunca teve... Isso nunca foi gravado. Foi passado na igreja, pela história que eu sei, tipo, sempre um passando pro outro e cantando. Todo mundo sabia cantar, mas nunca teve um registro oficial do hino mesmo. Então, assim, independente de ser verídico ou não isso, de ter ou não ter esse hino registrado, era um sonho de ter algo mais atualizado do mesmo, né? E... Eu tinha uma vantagem muito grande disso acontecer. E... Quando foi no começo do ano, o Caquinho falou Vinícius, é o seguinte, é... Tá acontecendo assim, assim, é sábado, o pessoal tá vindo pra cá de Nepomuk, quer fazer aquele negócio lá que você falou, e, tipo, foi... Assim, foi muito rápido. Ó, mas as condições são essas. Falei, cara, vamos embora. Agora é a hora, vamos fazer no tempo que a gente tem da forma que a gente tem e vamos, né, colocar esse trem pra andar. E assim foi feito. A gente tinha um curto prazo de tempo e pra poder construir, conceber esse hino, né? Mas eu tudo certo no final, com a participação do Emerson Nogueira também, com o coral, né? Belíssimo. Com os meninos da orquestra, e... Enfim. Aí... E daí a gente fez e eu sou muito feliz por ter participado desse momento e pelo Caquinho também ter, né, Ricardo Taboraí ter nos convidado a estar à frente desse projeto, por ele saber também do meu sonho, da vontade de poder, né, de certa forma, presentear com a comunidade, né, o município e a realização pessoal mesmo de fazê-lo. Olha, ficou muito bonito, parabéns, essa é uma obra-prima mesmo, né? O hino é muito bonito, você quer tocar e cantar o hino aqui um pedacinho, pode? Não, tô sem instrumento aqui. Bom, mas é muito legal, parabéns por mais essa ação, né? Imagina, eu que agradeço pelo carinho conosco aí, pelo convite e seja sempre bem-vindo, mais uma vez. Olha, o Garbosa News está aqui com Vinícius Nalon, nosso conterrâneo aqui, um privilégio, né, poder estar aqui na sua casa conversando com você e aproveitando esse momento deixar um alô aí para o pessoal de São João, né, como sendo, pessoal que assiste o Garbosa News aí, é um Natal estar se aproximando, um bom momento para você deixar aí um Feliz Natal para todo mundo, né? É isso aí, bom, mais uma vez eu que agradeço o convite, seja sempre bem-vindo e vocês, povo São Joanense, desejam um Feliz Natal, um próspero ano novo aí, com muita paz, saúde, muitas bênçãos, que seja um ano repleto aí de realizações e de infinitas alegrias aí e muita música. É isso aí. Olha, e sempre que vier a São João, vamos sendo, se nos prestigiar, nós ficaremos muito felizes, tá? Sempre novidade tem, né? Eu também, ficaria muito feliz. Muito obrigado, mais uma vez. Olha, grande abraço para você, Feliz Natal, né, para você, para toda a sua família e Garboza News, trazendo aí para você um talento nosso, mais um talento nosso, São Joanense aí, para mostrar, né, que São João tem nomes e nomes aí, principalmente na música, no futebol e tudo isso. Então, tudo de bom sempre, tá? Muito obrigado, muito obrigado mesmo, seja sempre bem-vindo e é isso, vamos acreditar sempre no sonho e correr atrás, trabalhar, que vale a pena, vai dar certo. Com muita música. É no Garboza News, é com você agora. E aí E aí E aí